E o que você acha que foi fundamental pra esses dois anos você conseguir chegar, coincidentemente, nas oitavas do ano passado e esse ano também, as oitavas também? Cara, eu acho assim, falando do Ibraxina, uma coisa fundamental que a gente tem, que é uma metodologia nossa do clube, é que é um clube feito justamente por isso aqui, boleiros. Então assim, são pessoas que vivenciaram, já teve dentro de campo, são pessoas que sabem o dia a dia, sabem como que é uma dinâmica de um jogo, uma dinâmica de vestiário, uma dinâmica de clube do dia a dia e isso daí faz muito diferencial. Sabem falar a linguagem do atleta, né? O atleta, por mais que tenha uma metodologia, hoje em dia mudou muita coisa na categoria de base, mas o Ibraxina ainda tem um DNA um pouquinho mais forte dos métodos antigos.